Música Tinha existência, não tinha sentido Estava perdido numa solidão Era contra todo, magoado e ferido Porque destroçaram meu coração Tranguei o meu peito, guardei o segredo Porque tinha medo de amar outra vez Tornhei minha vida de triste amargura Numa noite escura que você desviou Estrela da manhã, ó sobrinho e guia Sua companhia é vital pra mim Os meus saios sonhos de puro esplendor Me enchem de amor Estou feliz assim Música Nesta solidão que me encontrava Eu me recusava a acreditar Que existisse amor de tão alto nível Que fosse possível alguém me amar Mas surgiu você, minha estrela guia Que também sentia o mesmo que eu Cruzou meu caminho, linda e sensual Que o meu baixo acral Só você venceu Música Estrela da manhã, ó sobrinho e guia Sua companhia é vital pra mim Os seus maiores sonhos de puro esplendor Me enchem de amor Sou feliz assim Sou feliz assim